Hora do WhatsApp 99111443, o recado do telespectador tá aqui. Ei, Nico. Ah, muito bem. Ei, Nico, boa tarde. Estamos fazendo uma ação nas redes sociais com os telespectadores. A ação é feita com você de casa. É, ué. Ó, Jarão, você consegue encher a tela com isso aí? Eu nunca te pedi isso, não sei se você consegue. Consegue? Consegue. Aí sim, Jarão. Ei, Nico, boa tarde. Estamos fazendo uma ação nas redes sociais com os telespectadores. As fotos deverão ser enviadas aqui pelo WhatsApp. E as três melhores aparecerão, né? Tem até um erro de digitação ali. No futuro aparecerão o AOTU no FID. FID é onde aparece? É FID, negócio de inglês. FID da TV Leste. Vai aparecer lá no Instagram da TV Leste. No arroba TV Leste OF. Aí, ó. Paisagens de milhões. Como ficam os horizontes na sua região no outono? Essa é a pergunta. Ou seja, outono é sempre igual. As folhas caem no final. Hã? É. Citando aqui a poetisa Sandy e o poeta Júnior. O outono é sempre igual. Envie para o nosso WhatsApp 9911-1443. Não é não, é lá no WhatsApp. É lá no... Onde que manda isso, Jarão? Ah, é para mandar no WhatsApp mesmo, né? Ah, eu embolei aqui. É o centro de casa. É o seguinte. Nós entrando no outono. Hummm. O que o pessoal está pensando? Você vai fotografar o outono. Aonde que acha esse outono, Jarão? É a paisagem, Lamonier. É a paisagem. O outono é um advento. O outono aqui chegou. Bom dia. Não tem isso. Lamonier me confunde. Aí você vai fotografar a paisagem. Está vendo lá a paisagem? A paisagem no outono aqui, ó. Aí você manda para cá. As três mais bacanas vão aparecer aqui no feed. Mas vamos lá. 9911-1443. Obrigado aí, Marcela. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Me chamo Vanusa. Manda um abraço para o meu filho Heitor e meu esposo Charles. Charles. Oh, Charles. Sannevaga. Ah, aí sim. Tamo junto, Charles. Um beijo para você. Um beijo para Vanusa Ferreira e para o filho Heitor. Ela é esperta. Onde que ela tirou a foto? Perto do banner dela. Ela tem um banner grandão na casa dela. Também vou fazer um para colocar no meu corredor. Está cheio de perna e longo lá. Vou espantar. É tudo, menino. Próxima. Boa tarde, Nico Medes e todos os telespectadores da TV Leste. Nico, hoje é aniversário do meu filho, Washington Jr. Filho, parabéns pelo seu aniversário. Um abraço e um beijo. Diz lá, Washington. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Número 6, 24, 26. Essa é a citação bíblica. Antes. Atual. Aí, ó. Pai e filho. Pai e filho. O Ocho não mudou nada, né, rapaz? Hã? O menino mudou um pouquinho, né? É... O Ocho continuou do mesmo tamanho, ué. Só ficou mais velho, coitado. Próxima. Oi, Nico. E equipe, boa tarde. Aí sim, hein. Aí é foto de milhões, ó. Hã? Quero mandar meus parabéns para minha neta, Lara, que mora no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Hã? Ela está fazendo aniversário hoje. Nove aninhos. Oi, Lara. Parabéns, Lara. E dizer que nós, seus avós, e eu também, né, a amamos muito. Essa é a nossa princesa. Obrigado, amigos. Estamos juntos. Geraldo e Eliette. Geraldo mais conhecido como? Seu Geraldo da Portaria. Conhecido assim. Mas lá no Morro é conhecido como Gera. Gera. Meu chegado. Da Ruta Arumirim. A rua onde tem pessoas mais gozadoras da face do mundo. Boa tarde, Nico Médio. Feliz, uma abençoada sexta-feira a vocês, amigos. Estou ligado nesse programa jornalístico que é mil e um. Aí sim. Aqui fala com o Jari que hoje é só oito músicas. Misericórdia. Hã? Você é misericórdia. Já falou aqui, ó. Já falou aqui, ó, Belaí. Quem vai pensar no seu caso. Eu quero até te agradecer, porque eles já tinham selecionado dez. Se você falou oito, vão tirar duas. Misericórdia. Ah, o secretário Fábio Baqueretti já entrou no estúdio falando assim. Hoje tem dancinha, hein, Nico? Por que ele não ficou pra ele dançar então, né? Hã? É, a gente tem que parar com esse estigma, né? A pessoa é autoridade. A gente vai entrevistar. As pessoas querem que a gente fique assim, cara fechada. Todo. Eu não sou desse estilo, não. Eu trato a pessoa normal. Como no meu dia a dia. Normal, 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 normal. Né? É, podia eu permitir a autoridade dançar também. Porque todo mundo ganha dinheiro no TikTok. Esse trem não ganha? Então, o que é que tem autoridade dançar? Ah, é. Oiê, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tô joia. Graças a Deus. Sou eu, a Almerinda de Telflotone. E gostaria de te pedir pra mandar um beijo pra minha irmã Viviane e Patinga. Vou mandar. Ô, Viviane tá lá em Patinga. Beijo pra você. Mandei aí, ó. E pros filhos dela. Ah, tem os filhos também, ó lá. É. Ayane e Sofia. Beijo pra você. Alisson. Beijo pra você. E Anthony. Beijo pra você. E pro meu afilhado. Não, pra todo mundo. Como é que é o nome do seu afilhado? Ah, um beijo pra ele aí. Você não falou o nome, ó. E um pra você. Ah, e sim. Um pra mim. Recebi aqui, ó. Não, um abraço é aqui, ó. É beijo, né? Quando eu falei beijo. Nico, não deixe de fazer aquela dancinha. Qual dancinha?